Se inscreva no canal e ative o sininho, dê um like e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Primeiro eu tentei fazer com isso aqui, para sugar o líquido, o dosador do whisky aqui, é de Red Label, mas não deu certo não. Não sei porque a esferinha, não sei porque a esferinha é pequena, não deu certo. Aí eu vou, agora eu vou fazer com esse aqui, eu fiz com aquele outro lá, deu certo, eu achei esse pedaço de cano aqui, roscado, com essa tampa. Com essa, isso aqui é de máquina de lavar, eu vou tirar a outra ponta. Vou tirar essa outra ponta, vou prender aqui e a bolinha, vou tirar daqui. Bora tirar ela daqui. Meio torta a laça, mas aí fica. Fica mais ruim de cortar, mas faz. É mais dura que as latas normais. Antes. 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 Tchau. Tchau. O servicinho está dando mais trabalho do que eu achava. A posição que dá lá até ruim. A bolinha quase não deu trabalho, né? Vai aqui dentro. E vai aqui. Aperta aqui. Segunda teoria vai dar certo, né? Vamos ver lá. O sono não é uma quantidade enorme de água, mas se aperfeiçoado. Tchau. 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 Tchau.